MIGO 958 O Brasil vive o auge dos anos dourados, campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo e a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país e não no Rio de Janeiro. Dez anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte e no final do século XIX, o astrônomo Luis Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da república toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava andando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias. Os salários, baixos. E muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída. E foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho